Ok, agora vamos para o último Que é Krishna Último não, o próximo né Quem está armando com Krishna É o Shiryu O destino de Shiryu Era o pilar do oceano índico Ele estava sob a proteção De Krishna de Krizao Krishna de Krizao Carrega consigo uma lança de ouro Essa lança de ouro deu trabalho pra Shiryu Rapaz Não interessa quem é você Cara ignorante Não interessa quem é você não, meu irmão Fique quieto Lá ele, Deus é mais Eu, Krizaor Vou punir Todos os maus Que buscam evitar Que Poseidon Limpe a terra e construa Um novo mundo Beleza Ok, ok Bora, Shiryu Bora, Shiryu Pra cima, pra cima, Shiryu Bora, bora, bora Toma ele, porrada Nada, nada, nada Pra você, meu irmão Bora Isso, Shiryu Isso, Shiryu Bora, dá-lhe becura Beleza Bora Não, não, Shiryu Não, meu pai amado Bora Isso, isso, Shiryu Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, Shiryu Bora, 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 Shiryu Dá-lhe porrada dele Dá-lhe porrada dele Vamos, vamos Bora Bora Isso Sétimo sentido Tá bem Sétimo sentido Nossa, mãe do céu Isso Colar o dragão Isso Isso Uhul Não Foi, Krishna Nada pode penetrar meu poderoso escudo de dragão Nada também é brincadeira, né, Shiryu Porque Sempre Esse escudo aí Nunca serviu pra proteger Pra nada A única coisa que esse escudo serviu pra proteger Foi contra os golpes do Seiya Nos primeiros episódios de Cavaleiros Tchau